Brasileiros mais pobres estão mais suscetíveis a perder a visão ou desenvolver problemas que levam à deficiência visual. Essa é uma das principais conclusões de um relatório publicado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O Alessandro nasceu com uma condição que danifica a retina. Por isso, perdeu 90% da visão e precisa de acompanhamento médico frequente. Consulta de rotina, exames, para ver como está o fundo do olho, como está a retina. Para mim é importante porque o pouquinho que a enxerga me ajuda. Só que no Piauí, sua terra natal, o tratamento é escasso. Por isso, ele se mudou para Grande São Paulo em busca de um atendimento mais especializado. Mas não adiantou. Aqui ele também depende do SUS e a fila para conseguir um especialista é grande. Nesse momento eu não consigo pagar. Eu estou aguardando passar no especialista para a visão subnormal. Tem um mês que eu deixei o papel no OBS e estou na fila de espera que não tem provisão para marcar. A história do Alessandro é a mesma contada por outros milhares de brasileiros de baixa renda ou com idade avançada. De acordo com um relatório do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, esses dois grupos estão mais suscetíveis a desenvolver problemas nos olhos e até mesmo perder completamente a visão. De acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 1 milhão e 500 mil pessoas cegas. Mais de 900 mil estão em grupos economicamente vulneráveis. 857 mil são de classe média e 174 mil são de brasileiros com maior poder aquisitivo. A gente tem o que a gente chama de desertos sanitários. Eu estou falando das periferias das grandes cidades e do interior do país, regiões norte, nordeste do país. A gente ainda tem muita carência na estruturação do Sistema Único de Saúde e especialmente médicos especialistas, o que englobaria também os médicos especialistas para o cuidado com os olhos. Entre os problemas que mais afetam a visão estão a catarata, a diabetes, o glaucoma e deficiências causadas pelo envelhecimento. Quadros que podem ser tratados e até revertidos, mas dependem de um diagnóstico precoce que muitas vezes não é encontrado no SUS. Infelizmente, quanto mais tardio é o diagnóstico, pior o prognóstico. Logo, as pessoas que têm menos poder aquisitivo e menos acesso à saúde acabam tendo seus diagnósticos mais tardios e tendo situações às vezes irrecuperáveis de perda visual. Para o chefe do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, o Brasil já tem políticas eficientes para lidar com esses casos. Mas ainda é preciso aperfeiçoar o sistema, através de mais financiamento, melhorias na gestão e a formação de mais profissionais. O programa Mais Médicos tenta resolver essa questão, mas ele não pode continuar sofrendo tantas rupturas. Porque essa é uma política que depende de tempo. Formar um médico leva entre 8 e 10 anos. Então, a gente precisa de dois, três governos seguindo a mesma política para que isso se resolva plenamente no nosso país.